Os céus proclamam todos os seus feitos, a terra exala seu desviar. Em toda a terra, seres viventes adoram em todo lugar. Santo, santo, a glória seja, dedicada ao retenar. Santo, santo, é o sublime, nosso resplendido fanal. Natureza te declara e os anjos a confirmar. O universo então se dobra ante aquele que é real. Santo, santo, a glória seja, dedicada ao retenar. Santo, santo, é o sublime, nosso resplendido fanal. Santo, santo, a glória seja, dedicada ao retenar. Santo, 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 é o sublime, nosso resplendido fanal. Santo, santo, nosso resplendido fanal. Obrigado.